Sério mesmo, hoje vai ser um dia congelante, principalmente para os setores do oeste de Santa Catarina, meio oeste, serra, boa parte aí do centro oeste do Rio Grande do Sul, sudoeste, pegando parte ali do oeste do Paraná também, muito frio, muito frio mesmo, vou estar mostrando os mapas, o que contribui é o vento também, que é de oeste a sudoeste, proporcionado pelo ciclone extra-tropical que está sobre o oceano, rajadas aí que variam entre 50 e 80 km por hora nesses setores que eu comentei agora, principalmente na Séia Catarinense, onde chega 50, 80, 50, 60 aqui na região do Chapecó, mais ou menos 50, 70 nas outras regiões do Rio Grande do Sul e com muito frio. As outras regiões do litoral eu já vou comentar, tá? Eu estou falando primeiro dessas regiões mais frias. Então, é que hoje é dois cenários, tá? É dois cenários, uma região que está com tempo bom e outra região que está gelado, congelado, sabe? E provavelmente que a temperatura não vai passar muito aí dos seus 8, 9 graus para quem está aqui em Chapecó, São Miguel do Oeste, Joaçaba, a região aí de Lages, Otacírio Costa, ali uns 5, 8 graus. E 5, 8 de máxima, sabe o que isso quer dizer? Que tem momentos do dia que vai estar 5 graus com o vento de 50 km por hora, 80, isso aí é temperatura bem negativa. Abaixo dos 10 negativos isso aí. E sendo que no topo da Serra Catarinense tem pontos ali que não vai passar de 7 graus, 5 graus. Então, imagina só, tu tem o dia todo aí 5 graus, 4 graus aí de temperatura máxima. É congelante, por isso que eu digo, isso é um dia congelante. Hoje é um dia bem típico de inverno, nessas regiões que eu estou comentando, tá? O litoral eu já vou comentar. Porque o que acontece? O litoral é um dia de tempo bom hoje. Porque se eu falar assim, hoje é um dia congelante, aí o cara está lá em Floripa, está ouvindo, está 20 graus lá. Lá está quente, teoricamente falando, está um dia agradável. E aqui no oeste do estado, por exemplo, agora, eu estou com 6 graus agora aqui. 6 graus, cara. E começou, assim, aos pouquinhos a ter, assim, um ventinho já de oeste aqui, sabe? Apesar de que o vento vai começar depois. Logo, não vai demorar muito. Mas, assim, entenda o que eu quero dizer, por isso que são dois cenários. Por isso que são duas situações que a gente tem hoje, tá bom? Aí, assim, então, nessas áreas do litoral, Planalto Norte, enfim, do Nordeste, principalmente o litoral como um todo. O litoral é tempo bom com sol e poucas nuvens. As outras regiões do Planalto Norte, Alto Vale, tem um pouco mais de variação de nebulosidade, mas ao longo do dia o sol, aos poucos, vai aparecendo e vai secando. O que está indicando, e para as outras regiões também é a mesma situação, mas o que está indicando é uma situação de tempo bem, as demais regiões do Nordeste, Norte do Paraná, entendeu? As outras regiões tem um pouco mais da influência da nebulosidade, do ar mais frio. Aí, assim, ó, na quarta-feira ainda pode ter alguma garoa fina, isolada, mais nuvens durante a madrugada, amanhã, nessas áreas que eu comentei, depois vai limpando. E nessas outras regiões aí do litoral, Nordeste e tal, etc, que eu falei agora, é tempo bom, sol e poucas nuvens. E aí, quinta, sexta e fim de semana não tem conversa, é sol e poucas nuvens para todo mundo. Os dias mais gelados é quinta e sexta, com um amanhecer aí que pode ter mínimas aí de menos 2 a menos 4 graus aí na Serra Catarinense, principalmente no topo, Urupê, Maçã Joaquim, Borjadim, Urupici. E provavelmente que a gente vai ter o domínio do tempo bom, assim, na sequência de todos os dias. Aqui no Oeste vai ficar entre 3 a 5 graus, 6 graus aproximadamente. E se tiver alguma geada, assim, é extremamente isolada. É extremamente isolada. E aí no decorrer aí da sexta, já vai perdendo força a massa de ar frio e no fim de semana ela já perde força, por total. Vai ficar com mínimas aí de 7, 8 graus aí do Oeste à Serra. Durante a tarde já vai para 20, 23, 24 graus no litoral, 24 no Oeste, tá bom? Já vou falar do ciclone também, tá? Então vamos falar rapidamente aqui dessa condição que eu falei. Que eu comentei. Então assim, ó, essas áreas aqui, ó, que tá mais escura, aqui em verde, é tempo bom. Essas outras regiões aqui, é mais nuvens, intercalado com períodos de sol. E algum chuvisco e alguma garoa que pode acontecer. Toda essa região aqui também tá inclusa, mais o leste aqui. E essa região aqui do litoral como um todo, do Paraná até aqui o extremo sul, é sol e poucas nuvens o dia todo, se tiver um ou outro momento de maior nebulosidade. E aqui, onde eu tô apontando, o setor mais do centro ao oeste, mais nuvens. Nessa região aqui mais do oeste, aqui do Rio Grande do Sul, é tempo bom, tempo firme. É um outro momento de maior nebulosidade. Mas essa região do sudoeste, o oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina até o Planalto, os Planaltos, Serra Gaúcha. Aqui é tudo mais nuvens e alguma garoa isolada. E lá de vez em quando só consegue aparecer também. Tudo por conta desse ciclone, essa tropical que tá formado já. Por que que acontece essa questão aqui de você ter aqui ausência de nebulosidade nessa região e aqui você ter uma condição de temperaturas mais baixas? Porque assim ó, veja bem. A temperatura, deixa eu só pegar um mapa aqui. O que que acontece? A temperatura, ela tá... Deixa eu só colocar mais estações aqui. A temperatura, ela tá baixa. Do oeste até a serra. 6, 5 graus, 4, ó, tá 1 grau aqui em São Joaquim. E já no litoral, a temperatura, ela tá um pouco mais elevada, ó. Tá 11, 13 graus aqui no sul do estado. 13, 15 graus aqui no litoral. Justamente por conta da altitude. Então, tem a questão do relevo. Então, o que que acontece? Se você tem esses ventos que estão no sentido horário. Ele tá jogando todo o ar frio aqui pra região continentalizada. Tem mais toda essa umidade que vem pra essa região aqui através do giro. Aí você tem um vento que ele é de oeste pra leste. Esse vento aqui, teoricamente falando, ele é um vento que é chamado de catabático. Porque ele tá subindo a serra e tá descendo o litoral. Então, nessas áreas aqui, você tem... Você tem... Ele tá transportando, né? O ar mais denso pra uma região que tá descendo, né? Então, ele comprime adiabaticamente, esquenta. Por isso que aqui você não tem... Você não tem... Você tem ausência de nuvens. Entendeu? Por essa questão. Só por isso. E... Com isso, a gente tem temperaturas mais amenas. Praticamente o tempo todo, né, cara? Olha só. Olha hoje. Hoje vai ficar assim, ó. Temperatura de 8, 10 graus em todas essas áreas aqui, em tons de vermelho. E uns 5, 8 graus aqui no... Em Lages, Otacílio. E uns 4, 5 graus aqui no topo da serra. Serra Gaúcha também. E aqui no litoral, como o ar tá menos denso, né? 17, 20 graus aproximadamente. Hoje é um pouco mais demorada a explicação porque tem essa questão da nebulosidade. Então, assim, ó. Pra hoje, vai seguindo com o tempo bom. Então, no litoral, toda essa região aqui do Paraná, tá em tons de branco. E essa região que tem esses pontinhos pingados de cinza aqui, e aqui embaixo, aqui mais ao sul do Rio Grande do Sul, é nublado com alguma garoa fina que acontece lá de vez em quando. Aqui é meio que seguida, aqui no leste do Rio Grande do Sul. Mas aqui é lá de vez em quando, aqui no oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, é lá de vez em quando, que pode ter alguma garoazinha. Depois, é ir intercalando com algumas aberturas de sol. Tá bom? Aí, assim, amanhã, pode ter algum chuvisco fraco e isolado na Serra Catarinense, gaúcha, aqui na Grande Porto Alegre, metropolitana. E, nas outras regiões, tempo mais seco. Se tiver alguma garoa aqui no oeste, sudoeste do Paraná, norte do Rio Grande do Sul aqui, é bem isolada. Depois, daí, vai melhorando gradualmente. E, nas outras regiões, é sol e tempo bom. Ok. Passou essa pequena baguncinha que eu comentei pra vocês, que pra uns não tem praticamente nada de bagunça, né? Mas, pra outros, tem. Quinta e sexta e fim de semana, tempo bom. Sol e poucas nuvens. Ponto final. Aí, só difere as mínimas, né? Os dias, eles são ensolarados, bem aproveitáveis, etc, etc. Tempo bem firme e ensolarado, nevoeiros, isolados. Aí, assim, o que muda é a temperatura. Tá, na quarta-feira ainda é frio ao amanhecer, em toda essa região, em tons de vermelho aqui, é de 5 a 8 graus. E, no amanhecer da quinta, vamos botar aqui, menos 2 a menos 4 aqui no topo da serra. Entre 3 a 6 graus nessas áreas aqui do oeste, com alguma geada bem isolada. Meio oeste aqui, aqui dá pra botar de 0 a 3 graus, com alguma geada, só que ainda assim é geada isolada. E, em todo o Rio Grande do Sul, de 5, 8 graus, um pouco menos, um pouco mais. Então, é nesse patamar. Isso no amanhecer da quinta. Na sexta, é meio parecido. Só que, só que, no meu ponto de vista, ele já não tem as negativas aqui no topo da serra. Mas, é parecido, assim, só com um pouquinho menos frio. E, pega já alguns pontos aqui do litoral também, né? Se a gente for ver aqui, ó, ó, de 5 a 8 aqui no litoral, porque tem diferença, cara. Amanhã, por exemplo, vai amanhecer frio em todas as regiões, mas aqui no litoral vai ficar com 14, 15 graus, ó. Tá vendo? Então, tem essa diferença. Beleza? E aí, no fim de semana, vai perdendo força. Vai ficar com 8, 10 graus na maior parte das cidades, tanto no sábado quanto no domingo. E as temperaturas máximas, elas ficam mais agradáveis. 16 a 20 graus. 20 graus aqui no litoral. 15 a 16 aqui do oeste à serra. Aí, já fica próximo dos 20 aí na quinta. Já um pouco acima dos 20 na sexta. Próximo acima dos 22 a 24 graus aí no sábado e no domingo. E assim vai. Do vento e do ciclone, como disse, né? O ciclone, ele vai se afastando gradualmente. Aos poucos, ele vai tendo um percurso mais para alto mar. E a gente vai ter a sustentação desses ventos que são enjoados hoje e amanhã. Hoje, vai ficar entre 50 a 70 quilômetros por hora em todas essas áreas em tons de azul. E próximo aí dos 80 a 100 no costão da serra, aqui no sul do Rio Grande do Sul. Algumas praias, né? Que a gente tem esse vento, a Lagoa dos Patos. Pode chegar aos 80 a 100. E daí na quarta, que fica ventoso, aí depois começa a diminuir. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos. Tudo de bom. Não se esqueça de ver no canal, dar aquele like. E até logo mais. Um grande abraço para todos.